Música 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 等雲訊出手, 她殺了諸國良 然後我們就抓住她 萬萬雲訊殺不了 她打草驚蛇, 我們就殺不了諸國良 是呀 萬萬雲訊不夠膽, 一直都不出手 我們的刺客不知等到什麼時候 又是呀, 豈不是兩難? 所以, 和雲訊合作 未尚為一個辦法 起碼我們知道雲訊什麼時候 和在哪裡出手 一切在掌握之中, 萬無一失 讓我現在立刻去通知雲訊 組成我們的臭皮像三人小組 等等, 我還有點擔心 不知道雲訊有多討厭你的諸國良 有時候很緊張諸國良 很欣賞諸國良 我看不清楚她的心 我不想讓她知道我在想什麼 我只想知道她在想什麼 軍師 軍師不愧為軍師 停一停, 想一想, 穩陣多了 雲訊卿, 請 雲訊卿, 你叫我來 就是同意成立臭皮像三人小組 進行我們的大計 先喝口茶 不要被人吵著我們聊天 對, 秘密的計劃是不可以被人知道的 品軍師四處無人 那我們可以談得盡一點 煮得茶了, 又忘記拿糕點 韓軍師, 你只顧著喝喝吃吃就算了 不要浪費大家時間 不如談談 如何三個臭皮像對付一個諸國良 對付諸國良? 一定要 一定要怎樣? 我們一起想一個好計謀出來 勝過諸國良挽回面子 贏回主公對我們的信任 其實除了要挽回面子 和贏回主公對我們的信任, 還要… 即是怎樣?你不是開玩笑吧? 你要… 殺諸國良 你看我的樣子, 幾個不說笑 我恨不得現在, 就立刻搞定他 年輕人, 不要這麼衝動 喝一口茶冷靜一下 我年輕的時候, 都像你這樣 為了黎民百姓, 我都很衝動 我曾經想過拿刀去殺曹操 但冷靜下來, 我想想 凡事應該不是這麼簡單 凡事更加要考慮周全 想想自己有沒有想多了 我只想想自己有沒有想少了 正所謂停一停, 想一想, 穩妥很多 對的, 停一停, 想一想, 是穩妥很多的 那我也回去停一停, 想一想 好, 走 軍師果然厲害, 沒拒絕到又沒答應到 沒給他答案, 又好像給了答案他 高明之極 就剛才所見的, 運損似乎是在必行 可能是, 又可能不是 運損兄弟, 什麼事? 韓軍師, 經理指點之後 我摺高枕頭想了幾晚 終於想到一個停一停, 想一想 穩妥很多的完美殺豬計劃 什麼計劃? 我在諸葛亮的老婆的貼身婢女 在巧蓮身上打聽得到 諸葛亮的老婆的二婆來做荊州 諸葛亮會陪他老婆 探望他老婆的二婆 之後會先自己回來 途經黑風嶺 他最喜歡在那裡看雲海 那裡死野無人 到處都是懸崖峭壁 只要我們暗中埋伏 趁他一個不留神 看他看 他一定差也沒有 那就神不知鬼不覺 是不是很天衣無縫? 真的很完美 老三仔, 凡事都要想清楚 瞻前顧後才做大事 已經前後左右想清楚了 韓軍師認為還有什麼破綻? 當你以為自己沒有破綻的時候 就是最容易露出破綻的時候 老三仔, 喝口茶冷靜一下 想清楚… 想清楚 我已經想錯, 瞻前顧後 黃恩師 雲信這次的計劃真的很周長 比起我們尹此刻還要好 我們是不是不要再繞圈 不要浪費大好機會和他合作? 這兩行字就拿回房子替他掛起 小心為上, 神仿有渣 Por quê? Por que o Churik先生 ainda não voltou? Ele me falou que ele voltou, ele não voltou em uma espécie? O que ele nunca voltou em uma espécie de ir embora Por que ele disse que o Churik先生 ainda não voltou para o Churik para que ele voltou para o Churik. Não é que o Churik先生 ainda não voltou para o Churik? O que é isso? É o que é melhor. Eu não sei se tudo o que eu fiz. Seu Kuin Sê, você está em um trabalho? Seu Kain? Não é só que se fala. Vim Sê, você não sei se tudo o que eu fiz? É verdade? O que o senhor disse que eu me peguei, eu não sei se tudo o que eu fiz Sim, você jáava software Amor, em nosso frente, em uma peça da cor, não tem mais falar Você corre o nosso projeto, é só que você tem de novo O que é o que é o que você faz? Você é o que é o que é o que faz cháu o que é o que é o que é o que é o que faz cháu? São o senhor? Quando o que você inventa em um milagre em mim, eu assisti em um milagre em gente é muito bom como você matou neger? Vocêfreu o seu end Impeano Eu sei Então me Yang Suicida, fala o que quanto seu nofan Vocês não certo? Eu me-orgi oi时 muito bem 百 Fam doido o tempo vin o tempo não, e eu me-verso não compre Ondequeraffissão, não dá pra muito shine Nossa笑ı Muito bem cura uns fiundo, a estado mudou Direi com fided Achei, o fogo? O fogo do meuorno? Não sei se soustante ou Обaclade. Já por um tempo que dois chegar, o fogo tem outs. O fogo já reinviste para o seu corpo, o fogo. O fogo já disse que ele não seaving. O fogo já devem ter ido. Não é o fogo seráийoso? Devemos. O fogo? Vamos lá. Vou vomir. É bem Humahu, se fica bem. Sim, isso é bem. Se enlva bem, sem se fica bem. Por que não o seu tempo? Não no cachorros de gelo, choro de gelo. Não o cachorro é bem o cachorro. O cachorros de gelo? O que você quer dizer? Não é um cachorro. O cachorro que é um cachorro que é um cachorro. Sim, já se derrubou, o dia todo o dia Mas eu não me desculpe, não me desculpe Dizem que é o príncipe de tronco de tronco Se derrubar é um crime de tronco de tronco Dizem que eu me desculpe de tronco de tronco de tronco Então, não é melhor Hães de tronco de tronco de tronco de tronco de tronco Sim, eu me desculpe de tronco de tronco de tronco de tronco Sim, não me desculpe Obrigada, eu estou com muito bem, eu vou voltar para casa Não há um tipo e se 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 para você me dá um bom bom? Você é um mau de verdade, eu não sei se eu Quim Cíciclo, ele não tem muito tempo Eu sempre me cuidado ele, ele sempre se apanhar Ele sempre se apanhar um dia Mas ele sempre se apanhar, tudo mais não Seguimos com ele, ele já sabe ele de um bom Bom, eu comentei Mas não sei se apanhar o que é que é? Quim Cíclo, você tem que se apanhar? Eu fizemos um pouco de novo Eu já fizemos um pouco de novo Abre o nosso o nosso só. Abre o nosso só, apenas a usar. Abre o nosso. Abre abre o nosso mesmo. Abre o nosso nosso é muito especial. Por que eu sou a comprar? Por que eu estou com você, onde você vai comprar? Mas agora você não se sabe... Hora de que o nosso concedente vai ser um bom. Você não fez o que eu fiz? Não foi. Sim, você está indo para a ver. Você vai embora... Se você morrer, você vai embora. Abre a ponte, para a ponte. Ele está com medo de verão. Eu não vou te dar para você, eu vou te dar para você Eu vou te dar para você, eu vou te dar para você Você é um homem, eu a mãe me ensinou, não me perdoe Passar um com um bolo, é sempre queijo Para eu ver, isso aqui, eijo Pai Pai Eijo! Eijo! Eijo queijo de泥? O que é um homem? Essa ilha de um filho é um muito bom Parece que ele é um churros bonheur Churros bonheur tem o que usar? Ele é um matar churros bonheur é só que não há o cujo. Agora, aqui, se morrer no mundo é só o que o chão de chão de chão de chão de chão eu vou sair de chão de chão se você não se torna o mal. Se não há nada. Eu quero que você está pensando em um jogo. A gente não se torna um jogo. Se você não tem um jogo de chão, não tem um jogo. Não é um jogo. É verdade? Kuntze, agora você está tão chato, se não ganhou Isso é o que o que é o que o que é o que é o que é o que é o que é? Você é tão tão honesto, tão tão bom de um bom? Se derrubar já não há mais nada. Se o que é o que é o que é? Doce que eu não souber não tem o que é o que é? Se não se não fornecer, não é isso? Eu estou dizendo? Eu vou sair para o que é o que é? Se você tem que se sentir, não é o que é o que é? Não é o que é o que é? Agora não é o que é o que é? Eu não sei se eu fornecer, eu vou pegar. No Senhor! Então, o Senhor e o Senhor. O Senhor, o Senhor e o Senhor. É a verdadeira, a grandeza é a grandeza. Tu Hirti, pensou a pensar. O Senhor, você vai pensar em mais tempo? Você vai pensar em que eu não posso dar 80 anos Eu não quero ir para o que você se quiser. Eu quero ir para o que você está. Luiz Luiz Vocês dois se sentir bem ruim, não é um problema Nós preocupamos o churros daquele tempo de manhã Então não se sentia mal Nós não somos Com o que é o que é? Com o que é o que é que é o que é o que é? Eu tenho certeza Tem消息? Tem消息 em Lelton, em ver o churros E tem gente em Alho em Alho E tem gente em Alho em Alho, em Alho em Alho Tem gente em Alho em Alho em Alho Então, vamos noshonrar, muito difícil de respeito do mundo se busca Para os tremei dar-lambir, veja como fazer Sr. Gouken, talvez não seja propio Mas nós não podemos deixar de levantar para nenhum forma de pescair para comprar um poder Cuidado, mas nós devemos ter como sebre Nós devemos nos Estados, e já foi o tempo que o tempo de alerta de volta de volta Dele-lambando, e da para o tempo E aí, depois de volta do incomoda Não é possível, não há prazer Não há mais sentido de forma como eu Não há ideia de determinação Não há dúvida, legalmente E a Ty um braçante, a cl speech de production ainda há tempo? Não é? Se ele были segundo alguém da porcelama ou se t Shapu King, Ray? Levade. ensemble como eu fiz ele? Não diga para você, não é eu para eu. Não é? Se necessário, para o torchar cassa, pode ligá- Pessoas em pessoas. Ab nada um braçá cassa-cassa de louco Se o Engen痘 não for de ένα instale o book Sim, dá um homem em quando l書ir em manguer? Não membriam uma rapacia de vote ele com alguém do amor deiqué É isso aí Se não matar o chão, você não tem ouvido? Se não matar o chão, é só matar o chão o chão Se o chão morrer, não sei o chão, não sei o chão Não vai dar o chão Não há muito tempo, o chão, o chão vai ser um um homem de morrer Mas como você diz, se um chão被 derrubar Não é o chão morrer, não é o chão? Nós só nos dizem o chão que é o chão morrer, é só que eu sou o chão E o chão morrer, é o chão morrer E o chão morrer, é o chão morrer É isso aí, é o chão morrer Ele não tem a pagar o chão, não é o chão? Ele não tem um filho de caro Não tem um filho de caro, não tem um filho Nossa, quem é o chão? Ele se sentiu. É Mãe manselmo de Tchau, Cis Dom. como você quer? Ase客ar na Genswork Wimson 原来 Tchau, Cis Dom está em meio a profissão Ele conseguiu o Ase客ar Umar e ninguém, no particularidade do nosso istor. Somos indo à guerra, o que é então? Calma e não". Eu acho que será que uma pessoa está me preocupado Vão, quando você fala, eu estou a me perguntar. Irã, Gabi, temos dois ver. Maini, vocês éstos de um profit tomateu para tuan quebrar não é preciso refletir para trair contra o dinheiro. Você menciona que eu não perdi, é você dar umimateu. É isso aí que eu vou fazer, eu estou dizendo que o homem é que a gente que faz um fornado a do esquerdo, porque o ilusion da um precisão de contra-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-dout-de. Nguyen信 é que vai abandonar a cedera da Cedera? Por quê? Nguyen信 amado com a軍司, não atendia ele por trabalhadores Nguyen信 é que ele contratem o torno do time e que ele sentia com quem mais Gesso é a scatọng, mas a sua rotação? A sua rotação em mim? Churik Mikar em um filho da maldición do Pan Churik Mikar em um filho da maldición de um filho da maldición Churik Mikar em um filho da maldición do Pan Churik Mikar, um homem do templo Crawford Cozado em um dia doury da maldición do Pantone Ede ser como se dormir de um filho da maldición Ele não se sentiu, por que não se sentiu? Eu não me julgo a sua mãe Isso é verdadeira minha culpa Se eu talvez o time de lutar eu me abro-me Ele se sentiu como ele, eu não me deixei de ver Eu não me deixei de ver se eu não me deixei de ver Se eu me deixei de ver, eu não me deixei de ver Eu não me deixei de ver, eu tenho que me deixei de ver Eu me deixei de ver Então eu só vou matar os outros, para que eu estou me encer Se eu escolher o outro, eu vou escolher o outro Eu vou escolher o outro, eu vou escolher o outro Eu digo que é verdadeira é que você vai me derrubar o churga do churga Eu vou jogar um mal Eu vou te dar um Eu estou te ouvindo a você que quer e vai e o senhor vai me derrubar o churga do churga e me derrubar o churga do churga do churga do churga o churga do churga do churga do churga do churga do churga Você é incrível Quando eu percebeu um sonho no teu churga do churga do churga Eu não acho que não pensou como se eu achar Falando que não tem medo de acreditar E demorando até tudo bem Mas, você finalmente me deu. Não se preocupe, não se preocupe, eu tenho que se preocupe Alguien disse que o seu plano de反擊, é que eu aceito com ele Não é só que ele aceito, nem o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Nós vamos juntar com o senhor A韓軍, até o momento você não pode não aceitar, né? Eu não fiz nada, eu não falo para matar o senhor Isso é um filho que você quer. De verdade. Você é um filho que é um filho que eu não me lembro. Quando eu me chamo de você, você sempre falo um ao mesmo. Eu falo um pouco de não me lembro. Sem dúvida você não me lembro. Então eu quero雲信 mais te chamar um um. O que eu quero dizer que é o o que é o que eu quero dizer. É o que eu quero dizer. Mas você ainda não me lembro. Mas eu não me lembro de que eu não me lembro. Ele é para me ajudar a me ajudar. Você não precisa de novo. Então eu quero dizer que eu quero fazer. é um destabilito do que você se lhe derrubar Você se lembra do meu olho na mão? Eu me desculpe, o Kân Kinn, você nunca dava que o Kân Kinn já tinha feito o Kân Kinn Eu me soubesse de Acirado que é uma coisa estranha Hoje sempre se divertir para comprar Eu me lembro de convocê-lo, e sempre tem que te contra Kân Kinn Então, todo o Kân Kinn já se tornou Você vê que Kân Kinn ainda ainda não se morir também vai dar um grande chance de matar ele Então de um grande alimento para você Você se movilizar o seu mesmo Mas você é muito bom, muito謹慎, muito小心 que o tempo todo o tempo, não iria em casa de Deus Eu nem o趙将gui amei 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 O que o軍司 diz que este ano não é um bom Mas, se você tem medo de matar ele, você早amente vai dar Porque você não sabe o Huin信 o tempo que eu vou matar E você quer que eu vou matar a minha vida, que eu vou matar Mas você é muito謹慎, que eu vou matar o Huin信 E aí, o que você acha que não quer dizer se você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer Dizem bem, muito謹慎, muito小心 de você e você não quer dizer que você não quer dizer Dizem bem, muito orgulho de você, que você não quer dizer Vocês... vocês são chamadas de猜測 Vocês não têm o que eu tenho, eu tenho o que você não quer dizer Um jogo tão clínico de um pensamento, ainda não tem o que você quer dizer Você já está batendo Droga, Goa F Grace Você já estava decidido Petrou, já está em Ohane Você já está em Lade-Huat Final Eu Lade-Huat Final? Em um lugar de Junkão, se você para Lade-Huat Final Se asukar um caso para o que você dá, você está em Lade-Huat Final Quando você está em Lade-Huat Final você tem que a testidade da sua família Mas você achou que apenas se tornou de coração que eu estou Você quer dizer? Eu dito que você tem o Churak de 군司 de verão Você é que você deve fazer Eu me ajudo que você tem um churras no mal Mas você não disse que o Churak de 군司 está em um lugar Mas nós devemos entender como se devemos fazer Mas eu acho que nós devemos ter um poder De vez que o Léo pode a partir de um em de frente Agora de São Paulo. Você tentou de coração, a Churak de 군司 de morte? senhor Signor, eu estou nesse sentido Aby den o que se é por que se liga Oh, liga mil mas No marble dos komtios tentó Agora, não sei asta da rue O senhor Mas vemos aqui, podi? Não tem jack 19. cinco momentos Pessoa me dizendo que정out. Determinal mismo E não se compromissão Eu souberan Eu desse sentido, eu não posso fazer naquette Kwan не destes ainda deimbar Chute-gog-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan Ele deviante que ele não afloca Ele é o seu destino, e eu e a gente só... Wem-i-i-x breast, todos os homens E Scan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan a força de seu braço Calma não pode descarga Achei-pro-pro-x também é maior de um pouco Para que-ne-pro-x2 de com pegue? Alguém. Achei-pro-x2 de comode. Achei-pro-x2 de comode. Sistão dos homens, primeiro em quando vai. Pode-dzie-do-tudo-credição de com vocês? Vão é a verdadeira contínua os pérsos, quem vai? Eles sejam bem-vão e o ver. Agora eu vou ser julgada, eu vou ser julgada para que vocês tenham tempo de fazer um bom trabalho e se derrubar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu vou falar sobre isso. O que é o que é o que é? O que é o que é? Eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Não pode ir para o que é o que é o que é. O que é isso? Vamos lá. Muito tempo não há muito conversar. Eu sempre falo você. Não é verdade. Nós já fiz com a equipe de acordo. É igual que a gente já está. Eu sei que eu tenho que falar com uma coisa difícil. Eu não sei se eu falar com um filho de filho de filho. É muito divertido. Eu tenho que ser um filho de filho de filho? Eu não sei Wynh-sun, eu agradeço você Não é que você não é queira, eu acho que já soubida Mas não é queira, se derrubar o outro, eu também vou assim Você me ajudou, eu todos lembrando E aí você vai continuar me ajudando Eu e o senhor falou, de hoje em dia, você é meu caso Você é meu caso? Você não quer? Querido? Você não quer fazer o caso, não é nada Então agora, você é o meu filho Eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu Você é me信i, eu acho que eu realmente te ajudou Você é um聰明 e um机灵 E se você se torne um bom, você vai ser um grande E um um bom trabalho Eu sei, você quer me não se torne um trabalho E se torne um trabalho Mas, se você tem um grande conhecimento Eu acho que é um bom trabalho Eu vou me ensinar com você Eu estou muito feliz de ouvir você Eu não posso te dar um bom trabalho Você tem um homem que se torne um homem E se torne um homem para onde se torne Eu vou te dar um bom trabalho Eles precisam de se aprender, e se desenvolver e se desenvolver. Você já se torna o churros de ministro de ministro de ministro de ministro de ministro de ministro é mais fácil de住 no estado em casa. Não é nada. A importância de casa de setor de setor de setor de setor de setor para o senhor de ministro de ministro de ministro Céu mal, em caso de em seguida, em caso de senão, por favor E aí O O O O O O O O O Você pode mais me chamar um pouco? O O O O O O O Você percebeu muito bem, você vai fazer o trabalho O 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 Tchau Não é verdade, quando eles voltam para ver o歷史 e descobriu que o chão tem um filho de司馬雲信 Os dados não errados, mas não há nada de vergonha É muito maluco, é muito maluco 妹妹, eu fiz o chão do chão do chão, não há nada Tanto não consegui voltar Eu decidir fazer o meu trabalho Tietchan, fazer uma coisa muito forte Você já disse que o蝴蝶效应 vai mudar o歷史? Eu te conto, não é o蝴蝶效应, é o brilhão效应 Eu quero mudar o歷史, como um grande homem E, o meu celular não tem mais um pouco Talvez mais um pouco de mensagem mais um pouco Mas não tem que ver vocês, eu soubesse vocês Você quer me cuidar, para eu cuidar o meu pai e o meu irmão Não, não pode, é um homem, eu quero fazer um grande Eu quero mudar o seu tempo Winsun ebêt, Winsun ebêt, Winsun ebêt Winsun, Winsun ebêt, eu quero ir para o time de guerra Winsun Pk, Pk, Pk Pk, 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 Uin,u, form Reis More ispor, você lembra todo que o tempo tem muito? Porque ok homem e alem search por um poder Por quê? Porquehei coisas do mundo wasposa Tomei em si Matrix obio em Mas... Sim, eu tenho muitos dias, eu não vejo o雲信大哥 原來 meu coração se lembra, se lembra O雲信 ele é só fazer o caso, é muito忙 Sim, o senhor, hoje 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 com o caso 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 Mas, hoje hoje com o caso com o caso O senhor, hoje hoje com o caso com o caso com o caso eu estou usando um o caso com o caso R$20 sacar para o mejor eu não posso morirarżia parabéns Amor mesmo? se você não chegar aqui no caso. oui, agora hoje com o caso tem o caso é sempre que estou. Liang buck, agora vamos cá o form velocidad demais elas também através da função trước Galbrai, eu achei um caso, não está afundado Mas não está afundado? Tem o que é? O que é o que é o que é? A ver como eu e a minha irmã, eu não sei se eu. Eu tô com fã, eu sou de um homem que você está com fã? Eu vou te convivir a você para um amigo. Como você pode fazer? Você? É um trabalho? É bom. Não sei se você gosta de comer o que é? Fianna. Fianna? É isso aí, é o manque de kinderen Conhecido um banho manhã, mas vou criar um banho Quer queengar isso? Gouros, recursos, rogaios, com carambes E depois de comer, vejo, um a half-on-a-jamos Um almo um abraço para comer, um ao meio Um ao passo lai, um ao passo a passo Aito é ficado bem, bem-p Starbucks da minha vida está bem bem Eu quero ir para que toda a gente quer Obrigado ele é assim e tal, vamos para Ah! Ah雲 Tsun兄弟 Por favor, eu e o Tô平卿 ir para o Fianno, não é... Fianno Ah雲 Tsun大哥 Há muito tempo? Porque o padre e o pai te enviou a ir para o Mar Então eu não vai me ouvir eles Ele é um bom? Você mais se tornou mais a viva, é? Você é um pronto, não se veja mais tarde Sim, hoje já está mais pronto Eu ainda estou com a chance ir... Sosu, você está bem, eu posso ir para oi afor não para você ir para você. Você pode ir para o司馬 para ir para o seu lugar. Você é um mal-tanto. Sim, eu sei, não é um problema. Sim, Alguien, você está com a chance ir para onde? Eu estou com a chance ir para o nosso lugar. Por que ir para o nosso lugar? Você está com a chance ir para o nosso lugar? Você está com a chance ir para o nosso lugar? Eu não sei se você não tem, não tem que ver, só pode ver Vamos lá, não tem que ver, não tem que ver, é difícil Aonde tem gente tem gente Não importa Seu amor, 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 não tem que ver É mesmo? Você sabe por que eles tão velho e tão恩爱? Porque eles... eles自由恋爱? É só um um. Então um 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 é o que é o que é? Eles são sempre me envolvendo a minha casa de outro規定 que os homens são para os homens. Os homens são para os homens. Em um espaço? É que é um homem que não se torne a você, não se torne a você e não se torne a você, não se torne a você Um homem? Hún信大哥, você acha que eu estou torne a você? Dizem que eu estou torne a pênau, não vai? Mas, quando a mulher que eu me casarei, sempre se vê muito rápido e muito rápido, muito muito bem Mas não se vê um tempo, vai se tivesse tivesse tido Até se vêem depois, a vida mais é mais melhor Não se vê não é mais se vê? Sim, parece que é o Chumak e o seu pai Vão se vê um dia, já é um bom tempo Então, este homem de pão, eu tenho muito tempo de vê-lo É mesmo? É claro, é o suicídio, é o suicídio O suicídio não é possível Só que eu quero ao longo do ano Para o Chumak da luta, e o que é um guão? Onde está? Cô, você é muito importante É verdade, filha de homem é preciso ter um homem Esqueceğimo anteriormente é o tempo A mais necessidade de imitê-lo, só para menos encontrar Mais é o menos ver? Tudo só para ticino. Mas tudo para sempre, você vai ter um est Herrinho Para vocês que você vai ter um espaço Você consegue ir ao lado, em um para o lado Não se eu vejo mais, não se olha mais Não se veja mais só ainda com gente O próximo dia, se você tem que se mau É muito bom Um, dois, três, se torne Não me engança Você é uma pessoa Achei, você tem que se torne com a unha Então, você tem que se torne? Não pode se torne muito tempo Para quem tem um espaço para quem tem um espaço O que é um espaço? Quer dizer que você tem um pouco mais de um espaço Isso também E aí, o que é isso? E aí, a gente se vê mais gente, a gente se vê mais a gente vai mais melhor, e tem muita coisa E aí? Ele ainda diz que hoje é um dia de sábado para fazer um trabalho de uma empresa É verdade, eu não deveria sempre ficar com ele Ele diz que você não信? Por que não信? Ele é tão bom, só que ele diz o que é um jeito Olha que você gosta dele Se você quer me dizer No meu nome é de lupus de higiene No meu nome é de lupus de higiene Seu filho Lurie Rho é o prédio? É o que você acha Ele vai vir ao meu verão E-Gay, é o que eu sou de um mal Eu vou te chamar a caixinha Vocês vão te chamar a caixinha A caixinha? A caixinha? I'm so happy that you're my mom Ely姑娘, hoje é um pouco mais difícil é não se vêem com eu, eu não me lembro É só conversar, não me lembro, não me lembro Então, eu vou para você dar um descanso, dizer um descanso Céu Mar, você? Você está aqui? Então, dentro daquele... Da da Eje Jenim graninder e código queja tem membro Mas mesmo que aqui tem uma boa filtradella 감사� iria e glucidica E aí vai com mesmo vestir E estasżarm tem ação. Da todos bem, esta alguma ação Não vá com isso, sua homem não arrepender hoje? 過 acuang Finchere em inglês? 懒本 é É isso aí? É isso aí, você não vai vir para o senhor. Eu e a senhora da senhora, você tem um bom bom. Eu sei que todos nós sabemos. Nós deixamos de Zorio de Zorio de Zorio, é só que vocês dois estão em uma vez. Você tem que serão de zorio? Não, eu soubesse de Zorio de Zorio de Zorio. Zorio de Zorio não conhece a música, então... Eu conheço, eu te chamo de Zorio de Zorio. Não, não. Eu quero ver Zorio de Zorio de Zorio mais para você. Não quer que ele faça você, é isso aí? Não quer dizer isso aí. Você gosta de Zorio de Zorio, eu vou você. Mas a gente só se morrer em um homem, não há um espaço? Nós dissemos, se você se derrubar o Zonjo, você vai morrer Deixe seu seu filho ou o Zonjo, e te enviar um um em um Não precisa de um tempo, eu vou para o Zonjo e ir para o Zonjo, e ir para o Zonjo, e ir para o Zonjo A unha, você disse que nós temos um espaço? Eu disse que não tem um tempo mais 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 É que é que não tem um tempo, já tem um espaço Mas você diz que é que é o que é que é o que é que é o que é que é que é o que é? Você não tem que me interromper? Tudo bem, o que é que é que é o que é que é o que é? O que é que é que é o que é que é o que é que é? Olha, olha só, é isso aí Vou comprar uma tia para você Não é, você tem roupa que é tão longo Então, eu vou comprar um pedaço para você e se encar em seu coração. Então eles dois, eu sei que você tem muito bom. Que dois? Tchau, e o Tão, eles são muito inteligentes, sempre falo para nós para que eles não me importe. Huin信大哥, não precisa. Eu normalmente fazemos com o trabalho, não é fácil usar tantos pedaços. Não precisa para eu gastar. Ai que sou eu? para aqui, esse é muito bom de o velho de verd Domingos de grande Isso é o雄阳特产 Tem o雄阳米粉, como é que é tão bom? O que é tão bom? O雄阳米粉 é o雄阳特产 Zai夫人 nunca permiti ir à外出售 Agora, o que é o que é o que é que é que é? Então, por que é que é que é o雄阳? Você gosta de comprar? Então, por que é que é o que é que é? O que é que é o que é que é? Onde tem o雄阳米粉? É o雄阳, é o雄阳, é o雄阳 É o雄阳, é o雄阳特产 Você vai embora, lembra para o que é que é o雄阳 O雄阳, l'ovo é o雄阳, é o雄阳. Você skelet disse que sa me vendo行 Wentти Eu b remains a Times time party tá? É o雄 out Neptuno É o que é que eu não estousnores, é oterson Eu vou pegar. Eu wanti нужно olhar. Aqui eu amanhã. Eu vou te dar um pouco. Meu pessoal, meu pessoal, não tem nada. Isso não é um filho da mãe? O que é? Tchau, que é o que a Luz de Luz de Luz de Luz em新谷? Eu souberto Luz de Luz de Luz em新谷, agradeço Tchau. Luz de Luz de Luz de Luz em新谷. Luz de Luz de Luz em新谷 é o lugar de Luz Nós somos um homem, temos um tipo de coisa que eu quero compartilhar. Eu sou de santo curador. Eu sou de sígui, eu sou de santo curador. Bem que ele se 좋아 �ê, mas não é uma coisa... Mas o tronco, ele ainda... Não pode ser classroom, você pode ir à fé. Então você pode olhar para você. Mas não podemos não ter sua 준� trouvit. Se eu sou de santo curador, o tempo pagarei jantara, já provavelmente vai não serão. Dice que não é de risada, não é só um bom. Mas não só se pode ser um dos filhos. Eu não sei como ir em seguidores. Eu não tenho a preparação, se eu fornei, a gente tem que ir embora, não tem que ir embora. Tchau, não tem que ir embora. Os dois filhos, os dois poderes serão da任ha, pode ser o que eu não sei. Eu não acho que ir embora. Idem, ele é um filho, mas é um filho, não é um filho. É isso mesmo? Mas, de vez em vez de mim, ele é um filho. Ele é a gente do que ir embora. Sim? Mas, de vez em 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 vez. Estão seGH tem um chefe de fala Mas se o Senhor te dá sombra, ele apenas nos juntar Não se problema, eu vou ficar em paz Quixoteia de amigos, e vai estar bem feliz Você tem esse pensamento? Você cria muito grande Eu quero que você, em meu nome de Kupin's me apresentar foi dele com o Senhor Porque eu de Kupin a mais信i aurnamente Aơn類 é um amado e-tratég Veniz Não precisa de conhecimento a palavra O que Deus? O que é bom, eu sei que vocês novos têm um novo e você tem emiatos novos de um novo e você tem nil de Anguilha então, ele não é que está batendo ele não é ele de princo com o time de um novo emão que ele é ele para que sejam Musicos não é que eu estou para você convencer de um novo novo não é só que você tem em um novo 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 embora o novo 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 novo, não tem problema verificado. Emuldade de Anguilha está muito profundo agora, o que é o momento, isso é a doença é que a normalidade foi estudar o que foi eu preciso procurar pleno. Eu agora eu vou ficar com o senhor e-jude. Ative o tempo, por que você não vai falar? Lula, o senhor... O que você não quer falar disso? Senhora, você deve ir para o Flamengo e照顾元卿 Meio, senhor O senhor, Senhora, o senhor Dizemato, a gente vai lá botar de um pouco de novo A prop é que o senhor quer dizer que o senhor Por que o senhor quer dizer Se o senhor quer dizer Se o senhor, a mulher mulher está em um ser um bom Ele é muito grande, para os seus atos, só vai ser um bom Ele antes já quisermos ir para ombro para ombro Mas o menos ele foi para ombro E o Chico não é um bom bom para os homens E o Chico não é um bom para o Chico, você vai ver como? O Chico não é um grande o chico Você diz que o Chico não é um problema E o Chico não é um bom para o Chico, e o Chico não é um bom E o Chico não é um bom para o Chico Dizem que dizem que morrida é tão bom, mas não é bom. É claro que não é assim. Quintinense, você tem como se vê? Quintinense é o統領万民. Ele é de ser de ser de ser de ser, de ser de ser de ser e de ser de ser de ser de ser de ser de ser de ser. Quintinense é de ser de ser de ser de ser e ele é o seu ser de ser de ser de ser de ser de ser bem-estar de ser de ser de ser de ser de ser de ser Fale, a君 da sua vida, é justo que o nome de Deus Céu, o meu ex-Doc, a Kyn州 de la Paz? Fale, o ex-Doc, o ex-Doc, o ex-Doc Sim, o ex-Doc, o ex-Doc O ex-Doc, o ex-Doc, o ex-Doc, o ex-Doc, o ex-Doc O ex-Doc, o ex-Doc O ex-Doc Próximo Você deixa. É Enhém Enhém, você pressa me para se senti Eu estou pensando Enhém está melemo, se torna um xixu Sim, eu... Essa malha é uma pena ficar com o que eu sou Eu preciso procurar um um certo do que eu sou. Você decidiu não? O que? Enhém é o senhor, ou o senhor? Eu vou te dar para você. Para eu te dar para você? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto